Música Papai, hoje eu tenho segredo que vou te contar Vamos voltar à cama à noite e quero com você sonhar Paisinho, brinca comigo de bola ou de fiel Pode brincar com você, tosar meu amigão Tente saudade quando você vai trabalhar Queria que você ficasse em casa para eu poder brincar O pai é um amigo sobre dificuldade Ele gosta muito de dar o fundo do coração Papai, hoje eu tenho um amigo Paisinho, brinca comigo de bola ou de fiel Paisinho, o que você vai chamar assim? Quem é que eu sei crescer Diz eu te dizer Que mais é que você, você que mesmo que eu trago em mim então Meu coração Pais, tu, 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 papá 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 Paisinho, desculpa chamar assim Mas deve ser o meu cantão Eu te queria assim, que que nem quem nem dentro do meu coração Paisinho Paisinho Quem é que eu sei crescer Diz eu não te dizer E mais é que você se sente medo que pra mim então Meu coração Pais, tu, 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 papá Pais, tu, 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 papá Pais, tu, 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 papá Meu coração faz tu, 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 papai Meu coração faz tu, 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 papai Tu, 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 papai Eu te amo Parabéns, olha Que lindo, pode levantar Vamos assim, ó Os pares caros tudo já Música 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 Obrigado.